Oi galerinha, fala pessoal, boa tarde, Edmar Reis, estamos dando a voltinha nesse feriadão chuvoso né Belinha? A semana fez o sol meio tímido né Belinha? Mas sexta-feira, quinta-feira, chovendo bastante aí né, quarta-feira até não tava tanto, terça-feira o sol muito intenso ainda Mas quinta e sexta, bastante jovem, dando a voltinha no bairro Gravatar, estamos na linha da Avenida Rio do Sul Aqui na rua do Azil, na rua Antônio Cabral Chuvinha pessoal, chuvinha aí pra ficar descansando, dormindo né Bela? Gravatar No final de semana a previsão era pra chuva mesmo e não foi diferente né Com esse ciclone que tá, que está por chegar e eu já, esse aqui já faz uma parte dele já né Tempo muito fechado Tô dando a voltinha no bairro, o bolo aqui na monturzinha no Gravatar nesse feriadão de sete de abril né Belinha? Olha, tá colocando muro aí Essa casa à frente aqui pessoal, era uma veterinária Agora acho que o proprietário tá fazendo um muro ali É um ponto bem, então o comércio legal aqui no bairro Gravatar aqui era um pouco de aula hein Já andou, já andou até mais plaquinhas de vendas ali Mas é que a gente pesquisou o valorzinho ali da venda Mais de um milhão de reais Daí eu com a minha copiloto de falas Você vê a Tagarela de falas Né Tagarela? É Sempre acompanhando a gente aí Isabela Muito obrigado a todos que assistem nossos vídeos Que de uma forma ou de outra aí prestigiam o nosso canal Ajudam com like aí Está dezenove graus Dezenove graus Dezenove graus Bem tranquilo, bem calmo Bem sossegado né Belinha? O feriado ontem teve muito movimento de tarde nas ruas O pessoal vindo pra... com certeza vindo pra navegantes Pra ter... pra ver aí no finalzinho aí da... da semana, início desse feriado aí Mas... estava aí hoje aí com... estava enxovendo a noite inteira Olha aqui o canal mapa Parte nova Reformada Olha aqui Vamos então andar um pedacinho aqui na Tecnafei Só a gente já... já volta já pra ver o negócio Que show aí Já colocaram uma outra camada de... dessa areia... fina né? Passei Passei... passei... tá até que perto da SPMM A SPMM Associação dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes Tá ficando show hein galera Muito bom Muito bom Quem acompanhou o vídeo nosso na semana anterior aí... nessa semana né? A gente deu uma... andou todinha de bicicleta a Avenida aqui... A gente deu uma... andou todinha de bicicleta Avenida aqui... Olha as máquinas aí ó... Olha as máquinas aí ó... Então tá sim pessoal... feriadão aqui no... Gravatazão de Deus... Né Belinha? É bem fechado... bem nublado... A gente não mostra só a paisagem bonita né? A gente mostra o dia a dia também né? Como que está aqui na... Na nossa qualidade... Na Ruta do Gravatá... A Avenida... Tá assim a... Novo Silvio Cabral... Feriadão aí... muito dia... Sete de abril... Sexta-feira santa Quem vem para o litoral para tentar pegar uma praia Descansar um pouco da parte de varia aí Olha, tem criança que entra na água Infelizmente aí não tem nenhuma boa Uma boa aí, uma aventura, hein? Olha isso aí Tempo fechadaço em alto mar aí Vamos descer ali um pouquinho Ac criançada na água ainda ali, galera, é isso aí Tempo fechadaço, hein? Estamos aqui em frente ao Magnolia e o Renascença, pra cima Olha a altura daquelas ondas ali, cara Muito, muito nervoso o marzão, hein? A chuva vindo ali, ó Bora dar mais uma voltinha Então bora continuar aí, galera Olha esse tempo aí, olha O tempo está aí O tempo está bem nervoso A gente começa a dar de carro com a Isabela A Isabela dorme A gente começa a dar de carro com a Isabela Olha a gente, olha Olha a gente aí, queijo Porque a gente tem que ver Vamos ver A gente começa a dar de carro com a Isabela Eu vou ser e eu vou ser em frente Olha isso aí, pessoal A chuva que deu pra galinha Pouquíssimas pessoas aí um pouco mais à frente aqui pessoal e sei Muita gente na água ainda ali falei para vocês que tem uma galera que veio hoje para a praia ali Maré bem alta mar agitado pessoal andando ainda para Andando na beira da no calçadão aqui olha a força disso olha E a galera lá na frente olha lá Impressionante bastante gente até Maré bem forte olha isso Praia do gravata é a mesma coisa a praia da península lá em Barra Velha infelizmente olha isso aí As prefeituras aí tem que tomar providência ali Olha colocaram até uma quantidade de pedra aqui para ver se elimina Evita de quebrar ali o deckzinho ali mas Natureza né gente Vamos terminar a nossa voltinha aí É pessoal região nossa aí tá Falaram que a previsão é de chuva no final de semana né tomara E não continue acertando né Para dar um solzinho e uma dragunha aí para a gente aproveitar esse final de semana Hoje já se foi né Nesse tempo aqui desse jeito aqui E aí Pode fazer uma luz bem escura para alto mar E aí tem a galera aqui que está andando e ainda se molhando ainda na Nas pedras coloridas aí que é uma artista que faz as pinturas dela aí Tentou mais ainda que ele está aqui agora que tem uma foto da Emanjala E aí E aí A chuvinha está bem fininha, mas está intensa. Aqui estamos nos sentindo em Penha, na prefeitura tem uma palimpada aqui na rua, colocou um pedrito aqui no Aririto. Essa semana já deve estar fazendo um calçadão novo. Acompanhe nossos vídeos, deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ajudar sempre no fortalecimento. Arrancar os tapumes da Nova Praça. Está tomando forma. Está ali o bilagio dos pescadores. Volte sempre a navegantes. Vem conosco nos vídeos, deixe aquele like, se inscreva no canal, sempre para ajudar no fortalecimento e na divulgação dos conteúdos. Vem conosco sempre. Bom feriado, bom final de semana. Valeu. A prefeitura precisa de colocar um duto urgente aqui, mas acho que eles colocaram. Valeu e até os próximos vídeos. Valeu pessoal. Fui. 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 Fui.